Pra que ficar gastando a mais nas suas compras online? Utiliza o Bitech PagMenos, que é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera, que te ajuda a encontrar os melhores preços, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos legais, tá bom? O link tá aqui na descrição. E aí, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia, e hoje temos dois smartphones bem legais aqui pra gente fazer comparativo. O Motorola One Hyper, na nossa esquerda, azulzão, bonitão, câmera de 64 megapixels, esse é um aparelho bem interessante da Motorola, e temos aqui o Galaxy A51, um grande conhecido da Samsung, que é um dos aparelhos, o que eu diria aí, um dos mais vendidos, eu acho, da Samsung aqui no Brasil, e muito desejado pelos brasileiros, pelo custo-benefício. E por que eu tô comparando os dois, gente? Porque no momento que eu faço esse vídeo, passamos pelo coronavírus, dólar tá maluco, então a gente encontra o Motorola One Hyper na faixa de seus 1.800 a 2.000, dependendo, tá? E o A51 na faixa de seus 1.680 a 1.900. Eles cruzam os preços, então é interessante a gente trazer conteúdo nesse momento pra comparar. Claro que se você estiver vendo esse vídeo daqui a um tempo, e os preços estiverem mudados, estiverem consideravelmente diferentes, você coloca aí, né, o peso do sobre o que eu vou falar aqui, de acordo com o momento que você tá passando do preço dos produtos, porque, na verdade, o A51 é pra ser mais barato, o One Hyper é um aparelho que não é tão mais, não é pra ser tão mais caro do que o A51, mas ele diria, a gente poderia dizer que ele tem uma proposta um pouquinho acima, mas eles meio que se cruzam em algumas coisas de configuração também. Tá bom? Então vamos lá o que interessa, e começar aqui pela caixa dos dois aparelhos. Primeiramente, o Motorola One Hyper, ele vem mais completo na caixa. Temos capricha, bonitinha, temos o carregador Turbo Power, aí já tá uma diferença grande, gente. Olha o tamanho desse carregador, né, é bem grande, e é 45 watts de carregamento rápido. Então ele carrega muito rápido, esses 4.000 mAh de bateria que a gente tem aqui no Motorola One Hyper, então já tá aí uma vantagem legal. O cabo dele é até um cabo específico, né, pro carregamento rápido, ele é até bonitão aqui, diferente. E temos aí fone de ouvido no aparelho. Fone de ouvido, não é um fone maravilhoso, mas é um fone bom, muito bom pra uso no dia a dia. Então é isso que temos aqui no Motorola One Hyper, tá? Agora quando a gente olha pro A51, aí fica triste, aí fica titinho, porque tem pouca coisa, olha só o que nós temos aqui. Carregador de 15 watts, padrão, não é um carregador fraco, mas não é um carregador que se aproxima aí do Motorola One Hyper, né? Temos um fone mais simplesinho, é um fone bem basiquinho, deixa eu dar aqui pra câmera focar. Aqui então, olha só, ali, né, plástico e tal, dá pra usar no dia a dia, dá, mas não vai ser nada que dure provavelmente muito tempo aí. E temos aqui o cabo USB tipo C. Não vem capa, gente, não vem capa. O que vem aqui a mais é o cabinho pra você poder utilizar aí a TV, tá? Então o A51, ele tem a TV digital, pra quem gosta, isso é um grande diferencial pro dia a dia, tá bom? Então beleza, temos aí já estas diferenças na caixa. A Samsung, gente, precisa melhorar isso, o brasileiro gosta de capinha, na verdade todo mundo gosta, né, que já vem com capinha, e talvez uma película aplicada que a gente não tem aqui no A51, mas também não temos no Motorola One Hyper. Eu acho que a película não pega tanto, mas a capinha já é mais necessária. Deixa eu dar o zoom aqui, e vamos olhar os bonitões. Então, primeiramente, começando pela construção. Temos dois aparelhos que tem corpos aí diferentes, vocês podem ver que o Motorola One Hyper é mais alongado, enquanto a gente tem um corpo mais compacto aqui no A51, e os dois contam com uma tela de 6.5 polegadas Full HD, tá, gente? Só que o Galaxy A51 desbloqueia aqui na digital, digital não, né, na tela, enquanto o Motorola One Hyper é desbloqueio na traseira do aparelho. Qual a diferença entre a velocidade deles? O Motorola One Hyper é mais rápido, porque ele acaba sendo um aparelho, digamos assim, mais antigo nessa tecnologia, só que funciona melhor. A gente sabe que desbloqueio por AMOLED, ele costuma ser um pouco mais lento, então, quer ver, ó, vou colocar lá da lado aqui, ó, coloquei, opa, coloquei o dedo nos dois, e olha lá, ó, então ele é mais rápido, só que tem gente que não gosta de ser aqui atrás, porque, às vezes, quando você está com o aparelho aqui, ó, em cima da mesa, é muito mais fácil você desbloquear com o dedinho aqui, ó, na tela, tá, vai de gosto, mas temos aí essa diferença, por quê? Aqui é uma tela AMOLED, 6.5 polegadas Full HD, aqui é uma tela IPS, 6.5 polegadas Full HD também. Olhando aqui, aí, né, na verdade, na câmera de cima, deixa eu ver se está no brilho máximo dos dois aparelhos, eu acho que fica, meio que dá para vocês perceberem que tem um brilho mais forte aqui no Galaxy A51, e a qualidade do AMOLED que a Samsung usa no Galaxy A51, é muito boa, eu gosto muito dessas telas da linha A, pelo fato da Samsung dominar essa tecnologia, ela consegue colocar nos aparelhos a um custo mais reduzido. Essa tela aqui, do Motorola One Hyper, apesar de ser IPS, está até errado eu falar apesar de ser IPS, porque tela IPS, você tem de várias qualidades, e essa aqui é uma tela boa, mas ela não tem o brilho tão forte, os pretos tão pretos, como o A51, mas os aparelhos da Motorola é uma das telas que eu mais gostei nesses últimos tempos. A gente, depois dela, melhor que seria o do Galaxy, Galaxy não, do Motorola One Zoom, que daí já é uma tela AMOLED, então ela está boa, ela não tem tanto brilho, tanto contraste, tanto preto, que nem a do A51, mas é uma tela sim competente, eu vou abrir vídeo lá da Lara aqui para vocês verem, mas não tem jeito, nesse quesito, a Samsung sai na frente aqui com o A51, mas a Motorola não deixa de ter uma tela boa. Então olha só galera, nós temos aqui em cima o A51, e o Motorola One Hyper aqui embaixo. Eu acho que dá para ver aqui que a gente tem um brilho mais pronunciado no A51, com cores mais fortes, enquanto aqui no Motorola One Hyper não é ruim, mas ele deixa de ter essas qualidades que a gente vê no AMOLED da Samsung de boa qualidade. Então, Motorola One Hyper, bom aproveitamento de tela, pouquíssimas bordas, aparelho leve, bem fino, então para você ver, ficar segurando ele para ver mídia não vai ter grandes problemas, ele até virou a tela de ponta cabeça, e não quer, aí voltou, agora Motorola One Hyper aqui, ó, vocês veem que já fica um pouquinho mais apagado, né, tem uma boa saturação, um balanço de branco legal, é uma tela boa, eu gosto dessa tela, ele tem um pouquinho mais de queixo aqui, mas são praticamente telas do mesmo tamanho, 6.5 polegadas, só que a Samsung realmente sai na frente como eu já falei. Em relação a áudio, aí tem uma diferença interessante, por quê? Vou colocar aqui até o copo, uma musiquinha sem direitos autorais, a gente vê que a Samsung, eu já falei isso no vídeo de unboxing, que ela peca realmente na questão do áudio da linha Galaxy A, desde o A31 que eu testei, até o 71, eu bati forte nisso, e assim, os aparelhos são muito legais para mídia, com as da tela e tal, mais velho, o áudio não acompanha, realmente não acompanha, mas calma aí, já vou colocar uma musiquinha nos dois para vocês verem. Então vamos lá, primeiramente, ó, Motorola One Hyper, são bons, ok, é um falante só aqui, ó, é um falante mono, tá, que sai por aqui, mas assim, o volume é bom, não é extremamente alto, mas você tem um equilíbrio nos graves, nos médios, os agudos não são irritantes, né, eles são um pouco mais suaves, então, é bom, eu gosto desse falante, ó, beleza? Agora eu vou pegar para o Galaxy A51 aqui para vocês verem, deixa eu desbloquear para o travó, ó, mas vamos lá, ó, aí mudou o pós-pós, aí, aí muda, aí você tá, você deve estar percebendo pelo microfone aqui, que ele é mais seco, né, o agudo é meio fraco, você não tem grave, os médios também são embolados, então assim, se abaixar um pouco melhora, não dá para você ouvir mais do que 50, 60, 70% já começa a ficar meio irritante, então, nesse quesito, você vai ter uma tela melhor na A51, mais um som melhor aqui, no nosso querido Motorola One Hyper, os dois aparelhos, gente, vem equipado aqui com a entradinha de 3.5 mili, perdão, é, os dois vem, só que o Motorola One Hyper em cima, e o Galaxy A51 embaixo, então você pode usar o seu fone sem problema, os dois acompanham fones, melhor qualidade no Motorola, como eu já falei, e outra coisa que chama atenção é, o tamanho dos aparelhos, tá, então, tamanho eu digo espessura, a gente tem o aparelho, o A51 bem mais leve, e mais fino, tá, não é bem mais leve, mas eu percebo bem aqui na minha mão, o peso deles também tem uma diferença, então, o A51, você tem uma tela boa de 6.5 polegadas, né, até melhor do que o One Hyper, e o aparelho mais levinho para usar no dia a dia, não é nada que eu considero tão definitivo assim, mas tem gente que se apega muito a isso, e a gente está aqui para mostrar todos esses detalhes, então, fica aí já, este, esta diferença entre os dois, tá bom? vamos falar agora, gente, um pouquinho, falamos do som, a bateria já falamos, então, 4.000 mAh nos dois aparelhos, vai dar para usar um dia inteiro sem grandes problemas, os dois sem grandes dores de cabeça, o carregador de 45 watts do Motorola One Hyper é melhor, porque daí, se assim, você esqueceu de dar uma carga, vai sair de noite, ou está baixa a bateria, meu, você coloca ali 10 minutinhos, já dá aquele boom legal, então, essa é uma vantagem para quem precisa, precisa, às vezes, do aparelho continuamente, essa diferença aqui do carregador rápido do Motorola One Hyper, faz muito sentido, mas são dois aparelhos bons, agora, falando um pouquinho do desempenho, das specs, então, olha só, temos aqui no Galaxy A51, o nosso querido Exynos 9611, essa versão que eu tenho em mão, é 4GB de RAM, com 128GB de armazenamento, é o padrão aqui do Brasil, já aqui no querido Motorola One Hyper, Snapdragon 675, 4GB de RAM, também com 128GB de, armazenamento, vou resumir para vocês, para jogos, o Motorola One Hyper, ele é melhor, porque o chipset dele, é melhor, é mais forte, no AnTuTu, ele se pontua melhor, ele realmente, é melhor, só que assim, é gritante, Becker, eu vou perceber muita diferença, o A51 é um aparelho ruim, não gente, o A51 tem um chipset muito equilibrado, para os no dia de jogos também, você consegue rodar jogos, mais pesados no A51, não com gráfico no máximo, mas consegue jogar praticamente, todos jogos da Play Store, assim como o Motorola One Hyper, tá, então eu acho que, é claro, tem gente que às vezes tem preferência, por Snapdragon, às vezes tem preferência, por Exynos, são dois bons aparelhos, mas o Motorola One Hyper, é mais parrudo nesse sentido, tá bom, em termos de uso no dia a dia, você não vai sentir diferença, entre os dois aparelhos, os dois aparelhos, são basicamente, em termos de hardware, dão conta muito bem, só que a gente tem aqui, sistemas diferentes, tá, então a gente tem, o famoso Android puro, entre aspas, aqui da Motorola, que ele é mais basicão, né, um pouco mais simples, e a gente tem a One UI aqui, da Samsung, que já é uma modificação mais pesada, então a gente tem tela dividida, a gente tem um sistema de menus, aqui diferente, né, no aparelho, a parte aqui de, de configuração, então é mais customizada, a One UI, para quem gosta de uma coisa mais básica, o sistema do, da Motorola, é mais recomendado, não vem com bloatware quase, a Samsung, às vezes coloca uns aplicativos, aqui meio chato, que vem, que eu não gosto, de vir coisa instalada no aparelho, então a gente vê aqui, de umas coisas, tem umas coisas que eu não instalei aqui, que veio, nada que você não possa desinstalar, mas tem gente que é mais, meu, eu sou mais espartano, eu gosto das coisas mais básicas e tal, então você pode pegar aqui, o sistema do Motorola, da Motorola, que vai te atender muito bem, com o famoso Android puro, entre aspas, tá, gerenciador, hoje eu estou com o modo de movimento, aqui do Motorola One Hyper, a gente tem gerenciador de tarefa, um pouquinho diferente, aqui nos dois aparelhos, para abrir, tem que vir aqui e segurar, no Motorola One Hyper, enquanto a gente tem o botão aqui da Samsung, mas que também aceita gestos, mas vai multitarefa, vai de boa, sistema vai de boa, não tem muita, assim, grandes coisas que vão te incomodar especificamente, agora falando gente, um pouquinho, ah, Android 10, tá, nos dois aparelhos, já, uma coisa que a gente tem aqui, que é interessante, no Motorola, é os movimentos, os motos ações, então você pode fazer isso aqui, ele liga a câmera, né, liga a lanterna, se você girar assim o aparelho, ele vai ligar a câmera frontal, ou a câmera traseira, vocês viram que a câmera pop-up, né, não sei, tem, para quem não sabe, é uma câmera de 32 megapixels, que a gente vai falar melhor, então esse moto ações, ele ajuda no dia a dia, mas, o sistema da Samsung, é muito mais customizável, então, se você gosta de customização, talvez a Samsung seja melhor para você, vamos falar agora das câmerasitas, tá bom? A gente tem uma grande diferença aqui, gente, primeiramente, no Motorola One Hyper, 64 megapixels, uma câmera principal, e uma ultra wide, são só duas câmeras, você não tem macro, você não tem câmera de profundidade de campo, você não tem nada, e na frente, a câmera pop-up de 32 megapixels, que é essa aqui, bonitinha, né, e a câmera traseira ultra wide, é 8 megapixels, já aqui, no Galaxy A51, a gente tem, um número maior de câmeras, a gente tem quatro, a principal de 48 megapixels, né, então, a gente já está acostumado a ver vários aparelhos, temos depois, uma câmera de 12 megapixels ultra wide, uma de 5 megapixels macro, e outra de 5 megapixels para profundidade de campo, o que significa isso? A becker, necessariamente, o A51 é melhor, porque ele tem mais câmeras? Não, tá, depende muito do que você vai, para o que você quer utilizar o aparelho, eu vou explicar para vocês, o que eu quero dizer com isso, primeiramente, deixa eu só falar do sistema aqui, dos dois aparelhos, sistema, eu digo, realmente a parte aqui de software, né, dos dois, quando você mexe na câmera, então, a gente tem, eu gosto desse sistema da Samsung, eu não acho ele intuitivo em algumas coisas, mas eu acho ele amigável, então, por exemplo, você tem a foto aqui, que você pode abrir a ultra wide, ou a câmera principal, você tem um modo que você pode ativar aqui, de otimizador de cena, você tem aqui a, você pode selecionar 48 megapixels cheio, na foto se você quiser, que eu não acho isso aqui intuitivo, mas ele tem essa opção, e no mais, você tem as outras opções, pró panorâmica, macro, foto de comida, até modo noturno, e tudo mais, o legal é que o modo noturno, você consegue também na ultra wide dessa câmera, isso eu acho muito legal, é uma coisa que você não vê em todos os aparelhos, né, a Samsung teve a atenção de colocar o modo noturno, tanto na ultra wide, como na principal, que dá para você tirar uma foto melhorzinha à noite, não é uma maravilha, mas dá para tirar, na câmera frontal, nós temos aqui também, um sensor de 32 megapixels, e o legal é que você tem esse modo aqui, de utilizar ela mais aberto, ou mais fechada, é uma única câmera, mas ele cropa, então, para fotos mais fechadas, beleza, sozinho você pode usar mais fechado, ou se você quiser mais mostrar o ambiente, você tem uma flexibilidade maior nesse aplicativo, é isso que eu acho legal, e é claro que, o fato de você ter uma câmera macro, um sensor que mede profundidade de campo ali, ele dá um pouco mais de realismo, você tem mais flexibilidade, mas as que você acaba usando mais, é a principal e a ultra wide, que é a mais aberta, já aqui no sistema da Motorola, o que é, como é que funciona, a gente tem aqui, a câmera principal, câmera ultra wide, aqui no cantinho, aí você tem os modos, que você pode selecionar aqui, modo retrato, modo noturno, night vision, o modo de outra resolução de 64 megapixels, que tira as fotos cheias, e é basicamente isso, ele é um sistema mais simples, que a gente tem aqui, aqui você vira para a câmera frontal, e você não consegue abrir, nem fechar a câmera, então é basicamente, é um sistema mais focado, é isso e pronto, entendeu? Então eu gosto mais do sistema, da Samsung de câmeras, agora falando das fotos, são dois aparelhos com câmeras boas, eu gosto mais do resultado, vou mostrar aqui para vocês, e depois vou mostrar no aparelho, depois vocês vão ver, aí na tela um pouquinho, para vocês poderem também comparar, mas o que eu gostei mais, primeiramente, a gente está falando de dois sensores diferentes, a gente tem uma câmera aqui, de 64 megapixels principal, versus 48, isso dá uma diferença no low light, no volume de detalhes, que você capta na foto, e em situações de meia luz, que você não está nem muito escuro, e nem muito claro, porque ele cruza os pixels, então você tem um resultado melhor, nesse sentido, isso é próprio físico do sensor, não tem muito o que se fazer, mas não necessariamente, que o A51 é pior, só porque ele tem um sensor de 48 megapixels, não, os dois tem câmeras boas, mas eu gosto mais, eu gostei mais da câmera da Motorola, e eu vou explicar para vocês o porquê, olha aqui, depois vocês vão ver essas fotos aí na tela, e o teste de câmeras de vídeo também, o que eu percebo é, primeiramente, o volume de detalhes aqui, esse de baixo, é o Motorola, é um volume maior de detalhes, essa profundidade de campo, esse fundinho embaçado, que a gente tem aqui, ele sai um pouco mais natural, por causa do sensor de 64 megapixels, já ser maior, mas é muito bom do A51 também, mas eu sinto uma realidade, maior de cores, nas fotos do Motorola One Hyper, então parece que ele reflete, mais o que eu estou vendo, no ambiente de verdade, em termos de fotos externas, a gente tem um HDR, aparentemente melhor, aqui no A51, essa aqui é a câmera ultra wide, depois essa aqui, tem mais uma aberta aqui, mas muito boa na Motorola também, um nível de detalhes maior, no aparelho da Motorola, então a gente pode ver aqui, só aproximar, o Motorola está um pouquinho mais escuro, o HDR, vocês podem ver, mas ele está com nível de detalhes melhor, passa aqui para o próximo, essa é a câmera frontal, a gente tem um HDR ativo também na frontal, um pouco melhor aqui, no Galaxy A51, sai um pouco mais estourado, no Motorola, e aqui olha, nessa foto interna, os dois estão bons também, mas eu gostei um pouco mais das cores da Motorola, aqui do Motorola One Hyper, achei que está menos esbranquiçado, do que o Galaxy A51, mas estão duas câmeras muito boas, boa resolução também, seguindo aqui para a próxima foto, olha o que eu estou falando, a diferença da realidade do que a gente vê, vocês podem ver que a Samsung, ela está expondo mais aqui no Galaxy A51, olha como ele está branco aqui no rosto, o Tardom aqui, já aqui a gente tem um, parece um HDR, uma realidade melhor, apesar de estar menos iluminado, aqui na plantinha a mesma coisa, você está com uma saturação um pouco maior, mas aqui no Motorola ele reflete mais a realidade, então vai de gosto, tem gente que gosta das fotos um pouco mais expostas, às vezes a da Motorola sai um pouco mais exposto, até por causa da capacidade do sensor, está vendo, absorveu mais luz aqui, mas não está com uma saturação exagerada, então são duas boas câmeras, em termos de filmagem, eu gostei mais da filmagem do A51, mas vocês vão ver agora a filmagem dos dois, eu quero que vocês coloquem depois no comentário, o que vocês acharam, roda aí, e aí vocês vão ver as fotos também. Bom galera, estamos então aqui fazendo o teste de câmera, de filmagem, vocês estão vendo a imagem aí do Galaxy A51, com a câmera traseira em 1080p a 30 frames por segundo, essa câmera traseira também filma em 4K, mas não filma em 1080p a 60 frames por segundo, esse é um detalhe que me incomoda, que eu gosto de filmar nessa taxa de frames, a 60, que são os meus vídeos, mas a gente não tem essa opção aqui no A51, mas temos pelo menos aí o 4K, tá bom? Agora, olhando aqui um pouquinho, o Motorola One Hyper, câmera traseira também em 1080p a 30 frames por segundo, tudo que vocês estão vendo é direto, aparelho, o áudio, enfim, a cor, sem modificação nenhuma, então quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam dos aparelhos, e nós vamos colocar agora lado a lado as duas câmeras, e aí a gente alterna um pouquinho entre o áudio dos dois aparelhos, para vocês poderem também comparar de forma aí, um pouco melhor, lado a lado ajuda para a gente ver, melhor como os aparelhos se saem, agora vou dar uma corridinha rápida, que eu costumo fazer para a gente testar a estabilização dos dois aparelhos, eu não estou me vendo, então não sei qual que é o resultado, eu quero que vocês comentem aí o que vocês estão achando, qual você gostou mais, tá bom? Coloque aí no comentário, e vamos voltar para o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera que que vocês acharam qual que você gostou mais coloque aí seus comentários de forma geral qualquer câmera acho que dos dois aparelhos vai te atender muito bem se o seu foco em foto mais de baixa luz o Motorola Hyper mais ele vai ser mais indicado porque ele absorve mais luz por causa do sensor mas o a51 ele tem um modo noturno com a câmera ultralide que dá essa diferença né então é isso tá bom gente de forma geral são dois bons aparelhos mas eu gostei mais do que a câmera do Motorola Hyper tá fazendo em termos de cor versus realidade tem gente que às vezes pode gostar de fazer de algo um pouco mais exposto que é o que a Samsung tá fazendo aqui é falamos tudo acho que eu não deixei nada sistema operacional que a gente já falou os dois tem Android 10 tá então só que aqui Android 1 aqui é o 1.0 como falei para vocês e é isso aí acho que não esquecemos nada som tela o preço dos aparelhos já falamos então é isso aí são dois ótimos aparelhos só uma coisa que eu esqueci de falar Gorilla Glass 3 aqui no Galaxy A51 enquanto aqui no da Motorola não fala mas eu acho que esse aparelho tem Gorilla Glass 3 e a construção dos dois aparelhos é de plástico como eu falei para vocês então são construções semelhantes o design vai muito aí de cada um né de quem gosta mais ou menos e aparece muito dele aqui por causa dessa cor da Motorola enquanto no Samsung esse modelo por ser branco não aparece muito mais também fica bastante dedo assim se você pegar de outra cor tá bom gente é isso aí eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vai deixar o link na descrição dos aparelhos que que eu recomendo para vocês está no Btech PagMenos que é uma ferramenta que a gente tem aqui no canal que ela ajuda a pesquisar preço tem aplicador de cupom automático você pode colocar um target de preço então tipo se chegar a 1.500 reais eu quero receber um e-mail ela tem várias funções que te ajudam no dia a dia não fica enchendo o saco não fica aparecendo na tela nem nada e ajuda muito principalmente nesses períodos malucos que o preço sobe e desce o tempo todo tá bom então é isso aí espero que vocês tenham gostado se gostou que curtiu deixa o like se não curtir comenta aí que que você acha que pode melhorar eu sou o becker a gente ver as próximas valeu e tchau tchau galera